A espera acabou! A Turma do Folclore vem com tudo, com o novo filme, O Consumo Consciente, produzido com apoio da Combio, Energias Renováveis. São quatro missões onde os nossos guerreiros, sob o comando do Dr. Jabuti, terão que proteger a nossa floresta e promover o consumo consciente. Confira essa grande aventura! Boa diversão!